Ele estuda no Teonis, Escola Municipal Teonis, aqui em Nova Viçosa. Qual a série que você está fazendo? Ele está no quinto ano. Aí você fala assim, eu sou Carlos, aluno do Teonis, tenho tantos anos e faço a pergunta. Você gosta da natureza? Gosta de árvores? Gosto. Bravo. Cuida bem, abraça essa árvore que você vai plantar. Vem aqui sempre ver se ele está crescendo como você. A árvore grande, você vai ser grande. Meu nome é Daniel. Daniel. Estudo no Teonis. Estudo no Teonis. Tenho 14 anos. Tenho 14 anos. Em sua vida, o Senhor conheceu várias situações nas florestas. Qual a situação mais triste que já vivenciou? que já vivenciou lá na floresta, que já vivenciou lá na floresta, você viu lá na floresta? Agora se discute muito de floresta. Nós vivemos num local que foi a floresta mais linda e mais cara do planeta. A floresta tem livros. Ultimamente estou lendo um livro francês, a mata atlântica do sul da Bahia, Espírito Santo, foi a floresta mais linda e mais cara do planeta. Foi absolutamente tudo queimado e destruído. Então, eu acho que tem importância enorme de saber como é, que vida que tem nessas florestas. Muita vida. É impressionante como tem vida e beleza e riqueza. O Brasil é o país mais rico do planeta. O brasileiro mal conhece essa riqueza e esse país. Nós precisamos cuidar, vamos plantar. precisamos de novo ver as árvores dentro dessa região. E qual foi o acontecimento mais triste? Qual foi o acontecimento mais triste? Ele já falou. Já falou. E qual foi o acontecimento aí? A floresta mais triste que eu vi foi no alto Mato Grosso. Mato Grosso não se deve chamar mais Mato Grosso, nem Mato Fino tem. Foi completamente destruído essa floresta. E é triste de ver tantos animais, tanta vida que eu podia continuar vivendo. Tudo vai em fogo. Não precisa muito. Faz duas semanas atrás botaram de novo fogo aqui nessa minha floresta. Dois anos atrás botaram quatro vezes fogo. Foi a sorte que o vento estava contra. Por que botar fogo? É a última Mata Atlântica que tem a minha pequena Mata. Que replantei tudo. Porque foi queimado, quase metade foi queimado. E eu replantei toda a floresta. Vamos cuidar deles. E planta sua árvore e cuida deles. Só dez crianças.